Olá meu amigo, minha amiga estrategista, seja bem-vindo a mais um evento de gastroenterologia. Meu nome é Hélio Castro, sou professor de gastro junto com a professora Isabela Parente. A gente forma o time de gastro do Estratégia. Você está vivendo aí essa semana com uma super revisão com temas considerados importantes para gastroenterologia. Lá no início da semana eu falei com você sobre hemorragia digestiva alta e baixa. A professora Isabela entrou, falou sobre pâncreas. E agora eu estou voltando nesse domingão para a gente falar aí sobre doença ulcerosa péptica, além de H. pylori, inibidor de bomba de prótons, temas importantes aí que caem bastante na prova de residência, tanto em clínica médica quanto lá na prova de cirurgia. Então a ideia dessa super revisão, pessoal, é pegar temas importantes, temas complexos, que abrangem uma grande quantidade de conhecimento e resumir essas aulas com os conceitos principais, dando alguns exemplos de questões aí de como que isso pode cair na prova. A gente tem material muito mais extenso sobre isso. Por exemplo, no nosso curso extensivo, a gente tem um material amplo falando sobre esses três temas. Úlcera péptica, H. pylori, inibidor de bomba de prótons. Mas aqui o meu desafio é resumir isso numa aula de 45 minutos, talvez passando um pouquinho ali, mas pra você entender quais dos conceitos você não pode deixar de estudar, de se lembrar, de resolver questão pra acertar lá na tua prova do final do ano. Beleza? Então antes de mais nada, antes da gente seguir, eu vou te pedir, se você ainda não assina o nosso canal, vai lá, seja um assinante do canal do YouTube do Estratégia Média, afinal de contas esse é um canal gratuito, um canal onde a gente monta um conteúdo extenso. Você que já acompanha, você vê aí a quantidade de material de aulas, de correções de prova, de lives, de mentorias, da quantidade de material, de conteúdo médico, de qualidade, gratuito, que você tem acesso. Então a gente pede em contrapartida, poxa, vai lá, assina o sininho de notificações, curte essa aula, já para agora, já curtiu? Vai lá, dá uma curtidinha, porque isso ajuda a gente, isso ajuda na nossa colocação aí na plataforma do YouTube. Isso faz com que a gente tenha mais espaço para cada vez mais postar conteúdo para vocês. Beleza? É claro que a gente tem também o nosso material lá, nossa plataforma, os nossos produtos de qualidade, com diferencial tecnológico, com diferencial por ser feito por professores especialistas. E antes até da nossa aula, eu quero lembrar você aqui dos nossos principais produtos. Por exemplo, o curso extensivo. O ano está começando agora, você já escolheu qual curso, qual material você vai se preparar? É bom você escolher um material de qualidade, um material que foi visto, revisto, já utilizado por alunos do ano passado. Nós tivemos mais de mil aprovações nas residências das provas do ano passado, para esse ano. E esse material é, com certeza, o material mais completo do mercado. O nosso curso extensivo. É aquele curso que você precisa de um pouco mais de tempo para se preparar, que é um material mais extenso, denso, só que bastante objetivo, onde os temas, pessoal, são bem direcionados para você acertar as principais bancas do Brasil. O curso completo, mais de 600 horas de vídeo, você tem acesso a livros digitais, resumos, slides, mapamentais, e pode fazer download ilimitado disso aonde quiser. Não tem esse negócio de, pega primeiro a postila de reumato, depois de hepato, depois de gineco, só aquelas... Não, você tem acesso a tudo, tá? E a gente também te fornece a maneira ideal, o cronograma ideal, a forma de fazer um estudo sistematizado, tá? Com uma sequência lógica de raciocínio, mas você pode se organizar da forma como quiser. Você tem autonomia e liberdade para estudar durante os plantões, durante o seu internato, através de um tablet, através de um smartphone, do seu desktop em casa. Nós também temos um fórum de dúvidas ilimitado, ou seja, você pode entrar lá naquela aula online, e fazer uma pergunta sobre a aula que você acabou de assistir, diretamente para o professor que fez aquela aula, professor que escreveu livro sobre aquela aula, e que é um especialista naquele assunto. Isso é o nosso fórum de dúvidas. Então você tem uma resposta personalizada, direcionada a você, pelo professor que deu aquela aula. Olha que legal! Além disso, nós temos as chamadas salas VIP e monitorias, que te ajudam a direcionar o teu raciocínio, te ajudam a estudar, te ajudam a montar cronogramas, a gente discute tópicos específicos, às vezes um tópico que não cai tanto na prova, mas você quer se aprofundar, então o pessoal pede, ah, conversa mais sobre aquele assunto. A gente monta uma sala VIP só para falar sobre aquilo, além de outros temas também, que muitas vezes não estão relacionados diretamente à prova, mas que é interessante a gente discutir sobre internato, sobre plantões, sobre a escolha da tua residência. Então você, sendo aluno do curso Tensi, você tem acesso à sala VIP e monitoria. Além disso, pessoal, as listas de questões. Então todo livro, todo assunto, tem lá a lista de questões feitas pelos professores especialistas. Uma lista baseada na engenharia de reversa. E essa lista de questões, pessoal, ela é atualizada, ela é dinâmica, é uma lista viva. A cada questão nova que a gente resolve, de um concurso que acabou de acontecer, a gente atualiza lá naquela lista. Então você nunca vai ter uma lista velha, ultrapassada, com questões antigas. Ela está sempre se renovando. É uma lista viva. Além disso, a gente tem a nossa política de satisfação, isso para todos os produtos do Estratégia. Se em até 30 dias você acha, poxa, não era isso que eu queria, eu quero tentar outro produto, quero ir para um concorrente, ok, a gente te dá 30 dias para você pensar e devolve o teu dinheiro ao final, se você realmente não quiser ficar com a Estratégia, o que eu acho muito difícil, porque o material, eu garanto, é muito bom. Tempo de acesso, você pode escolher. Quero ter acesso por 6 meses, não, quero ter por 36 meses, porque eu estou no quinto ano e quero continuar estudando por 2 anos aí, tá bom? Olha só, pessoal, nosso curso extensivo, a gente também tem o banco de questões, o banco de questões mais completos no mercado, o cast do Estratégia, o que é isso? Podcast, você consegue ter audiobooks, ouvir todas as nossas aulas, os assuntos principais, aqui, direto no teu ouvido, enquanto você está na academia, correndo na praia, é nosso outro diferencial também. Além disso, a gente tem o Intensivão 2022, aulas concisas, ali quando você estiver chegando mais próximo da prova, tá certo? Mas eu quero falar um pouquinho sobre o nosso banco de questões. Gente, são mais de 160 mil questões cadastradas nesse banco, um dos maiores do Brasil, se não o maior. E tem mais de 78 mil questões comentadas alternativa por alternativa, além de mais de 50 mil comentadas em vídeo. E a gente não só fala qual é a resposta correta, a gente fala por que a A não está correta, por que a B está errada, por que a C está errada, e por que a D está correta. Então a gente explica pra você, e comenta outros temas ali. Ou seja, você acaba estudando muita coisa de teoria, com o nosso banco de questões. Tem alunos, que o grande segredo deles é estudar só por questão. Escolhe o tema, monta um cronograma, e começa a estudar por questão. E a gente consegue, e no nosso banco, pessoal, tem filtro pra tudo. Você pode filtrar por matéria, filtrar por banca, só quero estudar a banca aqui da UFRJ. Dentro da UFRJ, só quero estudar gastro. Dentro da gastro, quero começar estudando só hemorragia digestiva. Você pode montar aquilo que você quiser, criar simulados, ranquear, fazer ranking com teus colegas. Dá pra fazer de tudo. Tem os mais variados filtros, tá, de dificuldade, nesse banco de questões. Show de bola? Também você pode assinar o nosso banco mensalmente, e aí você para de assinar quando quiser, ou comprar o anual. Show? E tem outros benefícios. Como eu disse, a lista de questões é feita, é elaborada pelos professores, tá, baseando-se na engenharia reversa, e essa lista, ela é atualizada, é uma lista viva. Você pode fazer download de provas, a prova da USP, a prova da Unifesp, a prova da Federal, lá do Rio Grande do Sul, faz o download na íntegra. Uma prova toda comentada, as questões em vídeo, tá, o simulado com ranking, como eu te falei, e você pode interagir com os teus amigos. Então é total autonomia e liberdade, além de você ter acesso, tanto pelo Android, quanto pelo iOS. Show de bola? Dado o recado, agora eu vou conversar contigo, sobre a aula de hoje, que você vai assistir. Então, o meu compromisso aqui, é resumir, pegar aquilo que é mais importante, de úlcera péptica, helicobacter pylori, inibidores de bomba de prótons. Mas vamos lá para as nossas regrinhas, vamos esclarecer alguns tópicos, sobre a aula de hoje. Primeiro, essa aula vai ser gravada, os próximos 45 minutos, vão ser gravados para subir para a área do aluno, vão estar lá na nossa plataforma. Então, o que você está assistindo, na verdade, é uma super revisão que a gente vai colocar, para ir para a área do aluno, antes do curso extensivo. Então, durante a aula, eu não posso parar para responder pergunta de ninguém, senão vai queimar o nosso vídeo. Então, durante a aula, mesmo que você coloque perguntas aí, eu não posso responder. mas depois que a aula acabar, eu vou para o chat, vou ver as perguntas de vocês e vou respondendo. Então, fique à vontade para interagir, perguntar, deixar suas dúvidas, porque depois eu vou lá, depois que eu finalizar a gravação da aula, e respondo as perguntas de vocês. Tá bom? Se vocês quiserem deixar e-mail no chat, para eu depois entrar em contato, coloque o teu perfil lá do Instagram, que eu também entro em contato, ninguém vai sair daqui sem resposta. Eu só não posso falar durante a gravação da aula. Show de bola, pessoal? Tá? Dito isso, eu vou dar a minha vinheta agora, para a gente encerrar essa parte introdutória, onde eu expliquei, interagi aqui com vocês, e quando eu voltar, eu vou gravar a aula sem interrupções, pelos próximos 45 minutos. Combinado, então? Então, vai ser uma vinhetinha, e eu volto para começarmos a nossa, super revisão, desses temas tão importantes aí de gasto. Até breve, um minutinho e eu tô voltando. Olá, estrategista! Seja bem-vindo à super revisão de gastroenterologia, doença ulcerosa péptica, H-pilora e inibidores da bomba de prótons. Esse é um tema super importante, cai muito nas provas de gastro, tanto em clínica, quanto em cirurgia, e a ideia aqui é ser resumido. Vou resumir os principais conceitos desse tema, nos próximos 45 minutos. Se a tua intenção é se aprofundar mais, rodapé de livro, informações extras, assuntos que caem até um pouco menos, lá no nosso curso extensivo, na nossa aula completa, onde eu dou uma aula sobre cada um desses temas, você vai ter detalhes, questões mais complexas, você fica à vontade pra entrar. Aqui, a ideia é resumir o máximo possível, colocar aquilo que cai em 80%, 90% das questões. Show? Então, vamos começar. E a primeira coisa que eu quero colocar pra você é a definição do que é uma ulcera péptica. Olha só, pessoal, Ulcera é uma solução de continuidade que ultrapassa a submucosa. Dá uma olhada aqui nesse desenho. Aqui é uma ulcera. Olha que lesão profunda. Ela ultrapassa o epitélio. Já uma erosão, que compõe a doença lagastrite, ela é mais superficial. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Ulcera é uma solução de continuidade, uma lesão do epitélio, tanto seja ele do estômago, quanto do duodeno, que consegue ganhar profundidade. Vai até a submucosa e pode até ultrapassar, pessoal. Você sabe muito bem que uma ulcera pode perfurar. Então, ela pode ser tão profunda que ela ultrapassa todas as camadas da parede do estômago. Mas essa é a definição básica. E por que a ulcera acontece? O que gera isso? Olha só, o nosso estômago produz ácido e a luz do estômago mantém um pH que é um dos pHs mais ácidos da natureza. Olha só, pH de 2, um ambiente super ácido, bastante inóspito. Por que esse ácido não prejudica o epitélio do estômago? Porque ele produz uma barreira de proteção composta por muco, bicarbonato e fosfolipídios, que fazem com que, na intimidade da mucosa, o mais próximo lá do epitélio, o pH esteja em torno de 7. Tá? De forma que, pra que eu tenha uma ulcera, ou eu preciso que a acidez aumente muito, fazendo com que esse pH caia ainda mais, ou eu preciso ter uma destruição da barreira de proteção, tá? Desse muco que protege o epitélio. E aí vai a minha primeira informação pra você, a primeira dica. A maioria das úlceras ocorre por perda da barreira de proteção, tá? Eu até tenho úlceras por excesso de ácido, mas não é a maioria dos casos. Já no duodeno, o duodeno não tem esse muco que protege o epitélio duodenal. Por isso, a maioria, quase a totalidade das úlceras duodenais são por excesso de ácido. Enquanto as úlceras gástricas, a maioria é por perda dessa barreira de proteção que protege o epitélio gástrico. Show de bola? E as duas causas mais comuns que levam a isso? Primeiro, a infecção crônica pela bactéria Helicobacter pylori, essa bonitona que a gente tá vendo aqui, uma bactéria espiralada que se adapta muito bem ao estômago humano, e o uso dos anti-inflamatórios não esteroides. Então, já grava na tua cabeça as principais etiologias da doença ulcerosa péptica, é a infecção crônica pelo H. pylori e o abuso de anti-inflamatórios não esteroides, como o de clofenaco, nimesulida, cetoprofeno, ibuprofeno, tá? Pessoal, todo mundo que tem infecção por H. pylori vai ter úlcera? Claro que não. A verdade, mais de 90% das pessoas infectadas pelo H. pylori não tem absolutamente nada. Vão ter apenas uma gastrite superficial ali que não chega a provocar nem dor, nem úlcera, nem nada. Apenas um percentual menor de pessoas infectadas pelo H. pylori é que vão ter algum tipo de complicação, tá? Porém, mesmo assim, apesar dessa observação que eu acabei de dizer, o H. pylori é a principal causa de úlcera péptica. Ou seja, aquela minoria de pacientes que acabam evoluindo para a úlcera representam a principal causa de úlcera péptica que nós temos. Show de bola? Dito isso, vale a pena fazer uma diferença em relação à topografia, à localização da úlcera no estômago. Veja só, pessoal, o H. pylori é mais comum em pacientes jovens, tá? Em geral, ele provoca úlcera, melhor dizendo, em pacientes jovens. E a maioria das úlceras provocadas pelo H. pylori estão na região do duodeno. Mais de 95% das úlceras, mais de 95% das úlceras duodenais são provocadas pelo H. pylori. Ou seja, a quase totalidade. Raramente uma úlcera duodenal será por anti-inflamatório. A maioria, quase totalidade, vai ser por H. pylori. Já no estômago, 60% a 70% das úlceras são provocadas pelo H. pylori, tá? Ou seja, é menos, né? A prevalência de úlcera por H. pylori no estômago é menor do que no duodeno. E os outros 30% a 40%? Justamente os anti-inflamatórios não esteroides, que é mais comum acontecer isso nos idosos. Então, pacientes idosos que já têm uma doença ali que diminui a perfusão do estômago, que já usam um monte de anticoagulante, antiagregante, plaquetário, quando eles usam anti-inflamatório, eles têm chance de fazer úlcera gástrica, certo? Então, perceba que no estômago a úlcera gástrica representa aí 60% a 70% provocada pelo H. pylori, os outros 30% a 40% provocados por anti-inflamatórios, principalmente na população idosa. E esse número está aumentando. A gente até acredita que no futuro, talvez mais da metade das úlceras gástricas vão ser provocadas por anti-inflamatória idosa. Mas isso ainda não é a realidade atual. Show de bola? E esse paciente sente o quê, pessoal? Uma dispepsia crônica inespecífica. Então, a maioria dos pacientes com úlcera não tem um sintoma típico, característico. Ele tem dispepsia. O que é dispepsia? Dor ou desconforto no andar superior do abdômen. Ele pode ter ali um empachamento, saciedade precoce, epigastralgia, náusea, um desconforto nessa região aqui que não é característico. Entretanto, um percentual de pacientes, um número importante de pacientes, tem uma dor que a gente diz que ela tem ritmicidade e periodicidade. Ou seja, ela vem com hora marcada. Ela vem depois de um determinado estímulo. Então, alguns pacientes com úlcera obedecem uma ritmicidade e periodicidade. Professor, como assim? Por exemplo, a úlcera gástrica geralmente ela dói quando o paciente come. Então, aquele paciente que em jejum ele não sente nada, depois que ele come ele sente dor. Úlcera gástrica. E a úlcera jejunal, ela dói quando? A úlcera jejunal, perdão, a úlcera duodenal, pessoal, ela dói quando o paciente está em jejum. É aquela úlcera que quando o paciente fica muito tempo sem se alimentar, ele começa a sentir aquela dor, aquele buraco no estômago. Comeu, a dor passou. Então, aquela dor que quando eu estou em jejum, piora, eu como, a dor passa. é aquele paciente que acorda de madrugada com dor. Acorda como se fosse por hora marcada. Por quê? Porque de madrugada o tempo de jejum ficou mais prolongado. Quanto mais tempo em jejum, mais tempo ele sente dor. Duas, três horas da manhã ele acorda como se fosse um despertador. É um sintoma chamado de clocking, tá? A dor à noite. Isso é ritmicidade, é periodicidade, a dor que vem com hora marcada. Beleza? Então, quando é que dói a úlcera gástrica? Dói quando o paciente come, tá? Tá em jejum, tá bem, comeu, doeu, úlcera gástrica. Provavelmente. Quando o paciente tá em jejum e a dor piora, é a úlcera duodenal, tá certo? Úlcera que acorda de madrugada, o sintoma de clocking, úlcera duodenal. Com isso, vamos até dar uma olhada nessa questão aqui, questão da Santa Casa de Ribeirão Preto de 2021. Um homem, 39 anos de idade, já tinha gastrite há muito tempo e refere a um desconforto aqui, uma azia ou a queimação no estômago, que ela tem ritmicidade. Opa! Quando você vê falar em ritmicidade, você já suspeita que tá falando de úlcera péptica, porque esse termo ritmicidade, ele só é usado nesse contexto. Tem três tempos, olha só, dói, depois que come, passa. Ou seja, a alimentação regride a dor. Poxa, está com cara de úlcera duodenal. Agora, olha o próximo sintoma, despertar noturno, com dor. Ou seja, clocking, despertador à noite, acorda à noite com dor. Além de ter períodos de acalmia que pode durar meses. O que é esse período de acalmia? Antigamente, quando a gente ainda não sabia tratar a úlcera péptica, essa úlcera, ela acabava cicatrizando espontaneamente, aí o paciente ficava meses sem dor. Depois ela abria de novo. Então, era uma úlcera que recidivava com frequência. Abria, fechava, abria e fechava. Com isso, a gente tinha esses períodos de acalmia e depois a dor voltava. Isso é característico de doença ulcerosa péptica, pessoal. Como eu disse, nem todo mundo tem sintomas tão marcados. Mas quando tem, a gente tem que pensar. E nesse caso, não seria uma úlcera gástrica, seria uma úlcera duodenal, porque piora em jejum. Show de bola? Então, pessoal, todo esse pessoal aí, veja bem, esse paciente tem 39 anos, todo esse pessoal que tem sintomas de dispepsia crônica, que eu acho que é úlcera, poxa, esse aí, eu tenho certeza que deve ser uma úlcera duodenal, tá bom? Eu aposto minhas fichas numa úlcera duodenal. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que pedir uma endoscopia? Eu sou obrigado a endoscopar esse paciente? Depende. Esse paciente é jovem, tem 39 anos. Qual a chance dessa úlcera dele ser uma úlcera que faz diagnóstico diferencial com câncer? Baixíssima. É muito baixa. E aí vem o próximo conceito, que é um conceito matador, um golden point que você precisa decorar. Pacientes jovens, e aí eu estou chamando de jovem, aqueles abaixo de 40 anos, com sintomas de dispepsia crônica, mas sem sinais de alarme, eu posso partir diretamente para o tratamento empírico com inibidor de bomba de prótons. Ou seja, não faz muita diferença eu entrar lá e procurar a úlcera dele se ele é jovem. Se ele tem menos de 40 anos de idade, não tem nenhum sinal de alarme, ou seja, não tem perda de peso, não tem anemia, não tem sangramento nas fezes, não tem disfagia, não está com vômitos incoercíveis, ou seja, eu estou descartando aí uma eventual síndrome construtiva e complicações da úlcera péptica. Não faz muita diferença eu entrar lá e identificar a úlcera. Eu posso simplesmente fazer o inibidor de bomba de prótons para esse paciente, a úlcera vai cicatrizar, eu faço orientações alimentares, ele toca o barco. Entretanto, tem uma outra conduta também aceitável. Se esse paciente mora numa área de alta prevalência para o H. pylori, ao invés de fazer só o tratamento empírico com o IBP, eu posso usar a estratégia do teste e trate. Ou seja, eu faço um teste não invasivo para o H. pylori, um teste não invasivo. Se vier positivo, eu trato o H. pylori considerando que essa pode ser, deve ser, a principal etiologia. Lembre-se, pacientes jovens têm muita úlcera do adenal e esse paciente pode ter H. pylori se ele viver numa área de alta prevalência. Essa conduta existe, pessoal, por exemplo, nos Estados Unidos a prevalência do H. pylori é 15%. Dependendo da região é menos do que isso, 5%. Qual a importância, então, de eu tratar o H. pylori? Muito baixa. Provavelmente, essa úlcera pode ser por outra razão, por anti-inflamatório, ou pode nem ser úlcera, pode ser só uma gastrite, uma dispepsia, por outra razão. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, um paciente de 30 anos de idade com epigastralgia, mesmo que tenha sintomas que lembrem úlcera péptica, basta fazer 4 a 6 semanas de um pantoprazol 40mg, orientações alimentares, dieta, perda de peso, parar de fumar e assim por diante. No Brasil, dependendo da região, faz mais sentido a gente fazer um teste não invasivo para o H. pylori, se tiver positivo, tratar. Por isso é que eu trouxe aqui agora para você o mapa do H. pylori do Brasil, o mapa da prevalência, para você saber que lá no norte do Brasil, a prevalência chega a 90%, tá? Sendo 80% no nordeste, em torno de 75% no centro-oeste, tá? No sudeste brasileiro, mais ou menos 65% da população é contaminada e no sul 60%. Embora esses dados sejam dados da última década, ou seja, eles podem estar um pouco desatualizados, tá? A gente teve mais tratamento, o tratamento do H. pylori se intensificou, né? As medidas higiênicas também melhoraram no país, mas essa melhora é desigual. Certamente no norte e no nordeste a gente ainda continua com a prevalência muito alta e talvez tenha caído um pouco mais no sul e no sudeste. De qualquer forma, o Brasil tem, em média, em média, 65% a 70% da sua população contaminada pelo H. pylori. Mas a dica que eu dou é a seguinte, as bancas de residência médica do centro-oeste pra cima, tá? Centro-oeste, norte, nordeste, quando um paciente tem sintomas de epigastralgia, dispepsia crônica, mesmo sendo jovem, eles costumam mandar fazer o teste do H. pylori, um teste não invasivo, e se for positivo, tratar. No sul e sudeste, geralmente, as bancas orientam começar a conduta pelo IBP. Então, um paciente de 20 e poucos anos com uma epigastralgia há três meses, faz um teste empírico com IBP por seis a oito semanas, por seis semanas, 40 miligramas. em geral, as bancas seguem isso. Quando você for resolver a questão, você vai perceber. Questão lá de Goiás, do Norte, do Tocantins, do Amazonas, bancas do Nordeste, geralmente, quando um paciente é assim, manda testar o H. pylori e tratar, mesmo paciente jovem. Não precisa ser por endoscopia, é teste não invasivo. Agora, por outro lado, pessoal, um paciente com mais de 40 anos de idade, já não é tão jovem assim, que tenha dispepsia crônica, ou que tenha algum sinal de alarme, aí eu tenho que fazer endoscopia digestiva alta. Então, veja, mesmo que não tenha sinal de alarme, se tem mais de 40 anos de idade, tem dispepsia crônica, já está começando a aumentar a probabilidade dele poder ter uma doença mais grave, como a neoplasia de estômago, ou uma úlcera complicada, ganha endoscopia. Se tiver sinal de alarme, mesmo mais jovem, eu já teria que pedir endoscopia. A endoscopia vai investigar diagnósticos diferenciais. Não é só, ah, vou fazer endoscopia para pesquisar o H. pylori. Não é por isso que a endoscopia é indicada nesse caso. É para diagnóstico diferencial. Então, ela só é obrigatória aos pacientes com dispepsia crônica, mais de 4 semanas de dispepsia, pelo menos, tendo mais de 40 anos de idade. Não se esqueça disso. E aí, a endoscopia pode revelar uma úlcera no estômago, uma úlcera gástrica, ou uma úlcera do adenal. E aqui vem outro conceito, pessoal, um conceito, um golden point, que é aqueles conceitos que você precisa decorar. Toda úlcera no estômago precisa ser biopsiada. Então, nós temos que biopsiar a úlcera gástrica, tá? Além de biopsiar a mucosa do estômago para pesquisa de H. pylori, para ver se tem H. pylori ou não, a gente também tem que biopsiar a úlcera para saber se aquela úlcera é benigna ou maligna. Só de olhar para ela, não tem certeza de 100% da benignidade, tá? Já a úlcera do adenal raramente vai ser um adenocarcinoma. Então, a úlcera do adenal, a gente não precisa biopsiar a úlcera, só biopsia o estômago para pesquisar H. pylori, tá? Ué, mas não é na úlcera que a gente pesquisa o H. pylori? Nananina não. A gente procura o H. pylori na mucosa íntegra, não é na úlcera, porque a úlcera é tecido já necrótico, é debrie, é ferida, é tecido de granulação, geralmente depois que o cera o H. pylori sai dali. Então, a gente pesquisa o H. pylori na mucosa sadia, tá? Ao redor da úlcera, não nela. Nela a gente biopsia quando quer pesquisar câncer, por isso que a gente e não a úlcera dodenal. A dodenal, a gente só biopsia a mucosa do estômago pra pesquisar a H. pylori. E aqui, pessoal, tem outro ponto fundamental que eu quero chamar a atenção de vocês, que é uma confusão que os alunos fazem quando vêm da faculdade. A gente biopsia a úlcera gástrica, tá? Pra dar o diagnóstico diferencial se aquela úlcera é péptica, é benigna, como essa aqui da nossa direita, ou se ela é uma úlcera maligna, como essa aqui da nossa esquerda. Mas isso não significa que uma úlcera péptica benigna evoluiu para o câncer. Isso não existe. Úlcera péptica de etiologia benigna provocada pelo H. pylori, por anti-inflamatório, não é fator de risco pra câncer. Esquece isso. Esquece isso. Ah, então por que eu biopsio? Porque uma úlcera já pode ser um câncer, tá? Olha pra essas úlceras aqui. Aqui eu dei exemplos de características endoscópicas que diferenciam. À sua esquerda, você tá vendo uma úlcera grande, de bordas irregulares, de aspecto infiltrativo, com amputação de pregas. Essa úlcera tem um aspecto maligno, tá? Já a úlcera da direita é uma úlcera que tem muita inflamação ao redor, tá? Que tem bordas e limites bem definidos, não é uma úlcera maior do que 2 cm, então ela tem aspecto de úlcera benigna. Mas nem sempre é assim. Às vezes, uma úlcera que parece ser benigna, na verdade, é um câncer. E uma úlcera horrorosa, toda cheia de sangue, toda irregular, pode ser uma úlcera benigna. Então a gente faz a biópsia da úlcera gássica pra dar o diagnóstico diferencial. Mas não significa que um câncer nasceu de uma úlcera benigna. Isso não existe. Úlcera péptica, de etiologia péptica, provocada por ácido, não evolui para adenocarcinoma. Tá certo? Elas têm em comum... O que uma úlcera péptica e um adenocarcinoma têm em comum? Que a maioria delas teve como fator de risco o H. pylori. Esse é o fator comum. O H. pylori tanto pode ajudar a formar uma úlcera benigna quanto pode ser fator de risco pro adenocarcinoma gástrico. Mas não significa que uma veio da outra. O câncer, ele nasce câncer. Ele surge como uma displasia, mas quando ele chega a ulcerar, ele já era um câncer. Ele não surgiu como uma úlcera benigna que depois se tornou o câncer. Tá certo? Então, o H. pylori, ou melhor, a bactéria H. pylori é o que eles têm em comum. E por falar no H. pylori, chegou a hora da gente falar um pouquinho mais sobre ela aqui, antes de eu continuar falando sobre úlcera, que eu tô falando muito em H. pylori e é importante agora reforçar alguns conceitos na tua cabeça sobre essa amigona aqui, ó. A bactéria Helicobacter pylori, que nada mais é do que um bastonete grã negativo, espiralado, tá? Eu digo espiralado porque ele tem esse formato aqui, ó. Helicoidal. Tem de 4 a 6 flagelos. E essas características estruturais, tá? A forma do H. pylori faz com que ela seja muito bem adaptada ao epitélio gástrico. A bem dizer, o único local onde a bactéria H. pylori consegue se desenvolver é no epitélio gástrico. Ela não consegue se desenvolver em nenhum outro animal do reino animal. Assim como em nenhum outro órgão do corpo humano. Apenas no epitélio gástrico. Tá? A única situação onde o H. pylori consegue ir pra outro local é se eu tiver epitélio gástrico fora do estômago. Exemplo. Muitas vezes eu tenho metaplasia gástrica no duodeno. Aquele duodeno quando recebe muito ácido ele pode sofrer uma metaplasia e eu tenho áreas de mucosa gástrica no duodeno. Aí o H. pylori se muda pra aquelas áreas de epitélio gástrico. Tá? Mas toda a sua adaptação é para viver no estômago. Tá? Então ele tem adesinas de superfície pra se prender ao epitélio do estômago. Tá? Ele tem flagelos pra se movimentar no muco produzido pelo epitélio gástrico. Ele tem aqui superóxido de esmutases e catalases. Tá? Pra se defender dos radicais livres de oxigênio no estômago que tentam matar o H. pylori. Tá? Ele tem proteases e fosfolipases que degradam o muco pra ele se aprofundar naquele muco. E ele tem aqui, pessoal, a principal enzima que garante a sobrevivência do H. pylori é a urease. Se não tivesse urease, o H. pylori não conseguiria sobreviver no estômago. por que eu garanto isso pra você? O que a urease faz? Qual é a função dessa enzima? Ela pega toda a amônia que vem da refeição e transforma a amônia em bicarbonato perdão, ela pega a ureia que vem da refeição e transforma em bicarbonato e amônia. Tá? Tanto o bicarbonato quanto a amônia são substâncias alcalinas. Então, olha que esperta. A H. pylori ela consegue criar bicarbonato e jogar ao redor de si. Ela toma um banho de uma nuvem alcalina e consegue sobreviver à acidez do estômago. Então, o estômago tá lá comendo o pau 2 de pH uma acidez danada e tá ela aqui como se fosse com um filtro solar recoberta por uma substância alcalina bicarbonato e amônia. Então, a urease essa enzima que degrada a ureia que vem dos alimentos capacita o H. pylori a sobreviver naquele ambiente hostil que é o estômago humano. Então, a bactéria feita pra sobreviver dentro do estômago humano. Por isso, é que mais de 50% da população mundial mais de 50% da população mundial é infectado pelo H. pylori. Ou seja, mais da metade das pessoas tem essa bactéria no estômago. Em alguns países menos, como eu citei, Estados Unidos não chega nem a 15%. O Brasil em média 70%. No Japão, pelo menos na década passada, até 90% da população tinha H. pylori. Então, dependendo do país você tem uma prevalência maior ou menor. Índia, China, países lá do Oriente Médio a prevalência também é altíssima. Mas eu tenho que tratar todo mundo? Qualquer pessoa que tem H. pylori no estômago obrigatoriamente tem que receber antibiótico pra matar essa bactéria? Não! Senão a gente ia fazer uma grande seleção das cepas resistentes. Ia começar a transformar um monte de H. pylori em super H. pylori por aí. É por isso que a gente não trata todo mundo. A gente seleciona aqueles pacientes que aparentemente estão desenvolvendo complicações pela presença do H. pylori. Porque a gente sabe que complicação depende muito do hospedeiro. Então, dependendo da minha defesa, da minha reação à presença do H. pylori, pode ser que eu faça uma úlcera, pode ser que eu faça um linfoma malte no meu estômago, pode ser que eu faça um adenocarcinoma. É por isso que as indicações para o tratamento a gente divide em duas. Indicações absolutas e relativas. As únicas três indicações absolutas, a gente lembra lá do mnemônico LUA. LUA L de linfoma malte, U de úlcera péptica, que é o motivo dessa aula, e A de adenocarcinoma gástrico. Ou seja, apenas nessas situações é obrigatório, indispensável tratar o H. pylori. Se você não tratar nessas situações, você está errado. Você está cometendo negligência. Então, se o paciente tem linfoma malte, aquele linfoma de pequenas células B, que pode afetar a mucosa do estômago, se ele tem uma úlcera, seja ela gástrica ou do odenal, ou se ele teve adenocarcinoma gástrico, um adenocarcinoma onde eu tirei só uma parte do estômago, não tirei o estômago todo, se esse paciente tiver H. pylori, ele tem que tratar. Tá bom? Agora, eu tenho indicações relativas. O que que é isso? São indicações em que não é obrigatório tratar H. pylori. Existe uma tendência que a literatura me diz, olha, é bom tratar, existe vantagem no tratamento, mas não é obrigatório. Exemplo, paciente que faz uso crônico de AS anti-inflamatório. Se ele tem necessidade de fazer uso crônico dessas medicações e, além disso, tiver o H. pylori, aumenta a chance de ele ter uma úlcera. Vai ter dois fatores de risco. Então, a literatura fala, poxa, trata esse paciente discute com ele risco-benefício. Outra indicação, adenocarcinoma gásco, câncer de estômago em parente de primeiro grau. Então, se eu tenho um parente de primeiro grau que tem o câncer gásco, é uma indicação relativa, tá? Não é o mandatório, tá? Eu não vou ser crucificado se eu não fizer, mas a literatura já tende, hoje em dia, a mandar tratar. púrpura trombocitopênica idiopática, o paciente tem uma plaquetopenia provavelmente de origem imune, já investiguei outras causas, não achei. Se ele tiver H. pylori, às vezes, tratando o H. pylori, melhora a plaquetopenia dele. Anemia ferropriva crônica, anemia ferropriva crônica, que eu já investiguei tudo, não achei a causa. Se tiver H. pylori, trata, pode melhorar a ferritina, pode melhorar o nível da anemia. E a última indicação, que é a mais recente, que entrou para o Rol, é a dispepsia crônica. Ou seja, aqueles pacientes que têm dispepsia crônica, dor, desconforto, plenitude, tá? Se tiver H. pylori positivo, trate que ele pode ter uma dispepsia pelo H. pylori. Essa é uma indicação relativa, porque eu posso tratar o H. pylori e a pessoa não melhorar a sua dor, seu desconforto. Mas, já existe essa indicação, hoje em dia. É por isso que um paciente de 20 anos de idade, que tem uma dispepsia crônica, e more numa área de alta prevalência, você pode fazer um teste não invasivo e tratar. Agora, eu tô falando muito aqui, teste invasivo, teste não invasivo. Você, poxa, vamos falar um pouco mais sobre isso, só pra você entender o que é um teste invasivo, o que é um não invasivo. Quando eu falo que o teste, ele é invasivo, eu tô falando daquele teste que ele é feito durante a endoscopia. Então, se eu preciso de uma endoscopia digestiva pra tirar um fragmento do estômago, pra fazer uma biópsia, pra pesquisar o H. pylori, isso é um teste invasivo. Por quê? Eu preciso invadir o paciente, eu preciso tirar um fragmento da mucosa dele. Agora, um teste não invasivo é um teste indireto, que eu não dependo da endoscopia digestiva. Ah, professor, me dá exemplo. Teste invasivo é a histologia. É quando eu faço a biópsia e vou fazer a pesquisa histopatológica. Na verdade, esse é o padrão ouro, né? Se a gente for procurar qual é o padrão ouro pra pesquisa H. pylori, o padrão ouro é histologia. Na verdade, hoje ele é até considerado o padrão ouro invasivo. Eu vou te dizer por quê. Outro teste que também é invasivo é o chamado teste da urease. Você, poxa, sério? O teste rápido da urease, apesar desse nome, teste rápido, ele é invasivo? É, pessoal. Pra eu fazer o teste rápido da urease, eu preciso tirar um pedaço da mucosa do estômago, eu preciso fazer uma biópsia do estômago, coloco dentro de um frasquinho que tem um líquido. O que que tem dentro desse líquido? Tem ureia e um reator de pH. Se o paciente tiver o H. pylori naquele fragmento de biópsia, o H. pylori ele não produz a urease, que é aquela enzima, se eu jogo a bactéria dentro de um frasco que tem ureia, o que que ela vai fazer? Ela vai converter a ureia em bicarbonato e amônia. Vai mudar o pH do meio. O pH vai ficar mais alcalino e aí muda de cor. Ao invés de ter uma cor ali meio amarelinha, passa a ter uma cor violácea, uma cor azulada. Eu digo que o teste rápido da urease foi positivo, mas pra eu fazer o teste rápido da urease, eu preciso fazer endoscopia pra tirar um fragmento. Então, esse teste ele é invasivo. Tá certo? Muita gente faz confusão disso. Quais são, afinal de contas, os testes não invasivos? O teste respiratório com ureia marcada. Ureia marcada com carbono 13 ou com carbono 14, que também é um teste que depende aí da capacidade da bactéria de produzir a urease. Esse é considerado o teste padrão ouro não invasivo. Então, naquele paciente de 25 anos de idade, que tem uma epigastralgia crônica e mora numa área de alta prevalência, eu não preciso fazer endoscopia. Eu vou fazer qual teste? O teste respiratório com a ureia marcada. É o padrão ouro. Mas eu também posso fazer o antígeno fecrático. Eu pesquiso o antígeno do H. pylori nas fezes do paciente. Pessoal, esse teste, embora não seja tão comum e nem tão aceito pela população, as pessoas em geral não gostam de fazer exame de fezes, mas é um teste considerado super acurado, de ótima sensibilidade para a pesquisa do H. pylori. E ele serve tanto para a pesquisa da primeira infecção, quanto para controle de cura após o tratamento. Olha que maravilha! Outro teste que é considerado não invasivo é a sorologia. Eu só vou fazer um furinho ali, colher sangue e pesquisar um anticorpo. Porém, aqui vai um detalhe, sorologia só serve para o primeiro diagnóstico. Eu não faço controle de cura por sorologia. Ah, mas por quê? Porque a sorologia só detecta um anticorpo de memória, o IgG, porque dificilmente você vai ter IgM. O IgM é o primeiro contato que você teve com o H. pylori. lá na infância e adolescência e depois ele desaparece. Então a sorologia vai detectar basicamente o IgG e o IgG vai ser positivo quase a vida toda do paciente. Mesmo depois de tratar para o H. pylori vai continuar positivo. Então a sorologia é um teste não invasivo que só serve para aquele paciente que eu nunca pesquisei H. pylori. Eu não sei se ele tem ou não, tá? Eu vou fazer um diagnóstico de se ele tem, mas para controle de cura ele não serve. Isso é importante na hora de resolver as questões. Beleza? Bom, pessoal, agora eu descobri lá que eu tenho H. pylori eu tenho uma úlcera péptica e eu quero tratar qual o esquema de tratamento de primeira linha de primeira escolha que vai estar na maioria das questões da tua prova. É esse aqui, ó. Grava aí a moxicilina 2g por dia claritromicina 1g por dia e o IBP durante 14 dias. Isso é importante dizer que esse tempo de 14 dias foi uma coisa que mudou de 3 a 4 anos para cá. conceito de 2018. Então a gente está falando de um aumento do tempo de tratamento. Esse é o único esquema que eu considero obrigatório você saber a dose que você tem que fazer a moxicilina 2g por dia. São 2 comprimidos de 500mg de 12 em 12 horas. A claritromicina é 1 comprimido de 500 de 12 em 12 horas. Por isso que dá 1g por dia. E o IBP aí vai depender de qual IBP você vai escolher. Se vai ser o lanzoprazol, se vai ser o exomeprazol, se vai ser o omeprazol. 2 vezes por dia também o IBP durante 14 dias. Então esse é o esquema de primeira linha. Mas se a questão disser para você que o paciente tem resistência, que a bactéria tem resistência à claritromicina, o esquema para resistência é o chamado esquema quadruplo. que é esse aí, omeprazol, metronidazol, bismuto e tetraciclina. Perceba que são sempre dois antibióticos, metronidazol e tetraciclina, o sal de bismuto, que é um bactériostático, e mais o IBP, que é o omeprazol. Por que eu pintei de amarelo algumas letras? Para você lembrar esse esquema, omete, bistete, omeprazol, metronidazol, omete, bistete, bismuto, tetraciclina, omete, bistete. Esse esquema quadruplo, pessoal, ele também pode ser usado como esquema de primeira escolha, tá? Alguns países da Europa, que já são países de alta resistência à claritromicina, escolhem o omete bistete, que é a terapia quadrupla, como primeira escolha. Eu também posso usar essa terapia naqueles pacientes que já fizeram a primeira linha, tá? Que é o omeprazol, claritromicina e amoxilina e não responderam. Então, nos não respondedores, eu também posso ir direto para esse esquema quadruplo aí, tá? Apesar do esquema de retratamento mais clássico ser esse esquema aqui, ó, de levofloxacina com amoxi-BP por 10 dias. Esse é o esquema de retratamento mais clássico que está aí nos consensos do Brasil, por exemplo. Olha essa questão da Federal de Goiás de 2022, tá? Paciente de sexo feminino de 20 anos de idade, dispepsia há 6 meses. 6 meses, eu já posso chamar de dispepsia crônica? Já passou de um mês, já é dispepsia crônica. Então, já é uma paciente jovem com dispepsia crônica, tá? Federal de Goiás, pessoal, ou seja, a gente está falando de uma área de alta prevalência de H. pylori, tá? Fez endoscopia que viu gastrite enantematosa. A biópsia revelou a H. pylori no ântimo em pequena quantidade. Qual é o erro dessa questão? Paciente jovem com dispepsia crônica precisa fazer endoscopia? Não. Não tinha a menor necessidade de ter feito endoscopia. Se ela queria ter pesquisado a H. pylori, poderia ter pesquisado por um teste não invasivo, tá? Como teste respiratório. Pra que foi fazer endoscopia? Não sei, mas fez. E na endoscopia mostrou que tem H. pylori, tá? Aí olha as respostas. Letra A. Eu vou fazer só o lanzoprazol? Poderia, né? Como eu mostrei pra você, dispepsia crônica em paciente jovem, posso fazer só o IBP. Mas olha o que ela fez. Fez pesquisa de H. pylori e deu positivo. Já mora numa área de alta prevalência e já tem comprovado que tem H. pylori. Então eu não tenho dúvida que a questão quer que a gente trate. Então a gente já tira, descarta direto, aquelas alternativas que não mandam tratar o H. pylori. Já na letra C, eu tenho lanzoprazol, que foi o IBP que eu escolhi, claritromicina, 1 grama por dia, 500 miligramas duas vezes, amoxilina, 2 gramas por dia, por 14 dias. Perfeito. Tem até o tempo de tratamento correto. Na letra D, tá errado, porque ele dá o tratamento de retratamento, na verdade. levofluxacina, a gente nunca faz como primeira escolha. A gente só faz levofluxacina quando quer tratar novamente aquele paciente que falhou o primeiro esquema de tratamento. Agora olha uma outra questão aqui da Unesp de 2021. Dessa vez uma paciente 45 anos de idade, ou seja, ela se tiver dispepsia crônica, de fato, eu poderia fazer uma endoscopia pela idade. Dor epigástrica há um ano. Dor epigástrica há um ano. É dispepsia crônica? É. Além disso, fala que os sintomas pioram com fritura, refrigerante, temperos, molhos industrializados. Ok. Endoscopia, uma pangastrite e o teste da urease positivo. Lembre-se de que o teste da urease é um teste invasivo, tem que ser feito durante a endoscopia. E foi o caso. Ela fez a endoscopia e fez o teste da urease. Quer que a gente diga qual é o tratamento ideal para o H. pylori? Olha aqui. Amoxilina 1g, claritromicina 500mg de IVP de 12 em 12 horas durante 7 dias. Perdão, 14 dias e não 7. Tá bom? Leva o fluxacin na esquema de retratamento, assim como na D também leva o fluxacin na esquema de retratamento. Portanto, a letra B de bola é a única resposta possível. Vamos resumir, pessoal? Se eu tenho dupe, o que é dupe? Doença ulcerosa péptica. E eu tenho H. pylori positivo na minha pesquisa, seja por um teste não invasivo ou seja por endoscopia, eu preciso erradicar. H. pylori com ulcera péptica é indicação absoluta para a erradicação. Tá? E agora eu coloco para você o conceito de controle de cura. O que é isso? Todo paciente que tratei H. pylori, eu preciso fazer controle de cura. Eu tenho que saber que a bactéria morreu ou não. Eu não posso simplesmente falar tratei o H. pylori, toco o barco. Por quê? Porque pode ser uma bactéria já resistente. Então se eu começo o tratamento do H. pylori, eu tenho que ir até o fim. Eu tenho que ir para a segunda linha, terceira linha, quarta linha. Eu preciso matar essa bactéria para não deixar um paciente com H. pylori resistente zanzando por aí. E geralmente eu faço o controle de cura quatro a seis semanas após o tratamento. Eu nunca posso fazer o controle de cura logo depois que eu tratei. Porque senão a minha chance de falso negativo é alta. acabei de tratar, faço uma biópsia, a população bacteriana diminuiu muito. Então pode ser que eu não encontre a bactéria lá. Eu tenho que dar um tempo maior. Eu tenho que afastar o tempo que eu usei IBP e antibiótico para fazer o meu controle de cura. E lembre-se do seguinte, não é todo exame que serve para controle de cura. O controle de cura pode ser feito por histopatológico, já que é o padrão ouro. Eu não posso fazer controle de cura por teste da urease, o teste rápido, porque ele cai de sensibilidade depois do uso de antibiótico. Eu posso fazer o controle de cura com o teste respiratório e com a pesquisa de antígeno. E não posso fazer o controle de cura com sorologia. Então quais os três testes que eu posso usar para controle de cura? Histopatológico, teste respiratório com a ureia marcada e antígeno fecal. Esses são os três que eu uso. Quando que eu vou usar? Bom, se eu tinha uma úlcera gástrica no primeiro exame, lembre-se, úlcera gástrica é sempre, eu tenho que descartar que não é um câncer de estômago. Eu preciso ter certeza que não é um câncer. Eu faço biópsia, mas depois eu aproveito e faço uma nova endoscopia em seis a oito semanas, tanto para analisar novamente aquela úlcera, para ver se ela cicatrizou, biopsiar novamente e ter certeza que não é uma úlcera gástrica, que não é um adenocarcinoma, aproveito e faço uma nova biópsia para a H. pylori. Então, se era úlcera no estômago, no primeiro exame, o meu controle de cura vai ser, obrigatoriamente, por endoscopia com biópsia. Porque eu aproveito para ver a úlcera e faço a pesquisa do H. pylori. Por outro lado, se a minha úlcera era duodenal ou tinha apenas cicatriz da úlcera gástrica ou nem sequer tinha, aí eu posso fazer um teste não invasivo. Eu não preciso, obrigatoriamente, repetir a endoscopia. Eu posso fazer lá, por exemplo, o teste respiratório ou a pesquisa do antígeno fecal. Então, a única situação onde eu sou obrigado a repetir a endoscopia é quando no primeiro exame eu tinha uma úlcera gástrica em atividade. Show de bola! Aí, eu posso manter o paciente usando o IBP durante esse período e repito a endoscopia para ver se a úlcera cicatrizou completamente. por falar em IBP dediquei um slide aqui para a gente falar sobre o IBP porque está na moda falar sobre alguns aspectos dos inibidores da bomba de prótons e eu vou ressaltar aqui para você aquilo que é fundamental, aquilo que é importante. Primeiro, você não pode se esquecer que o IBP ele inibe a fase final da produção de ácido que é justamente a bomba de hidrogênio e potássio a TPAs é a última etapa da síntese do HCL por isso que ele é tão potente ele é muito potente mas ele precisa ser usado sempre em jejum 30 a 60 minutos antes da refeição e tem muita questão que explora isso de você ela coloca um paciente que usou o IBP depois da refeição que não usou de forma correta e pergunta para você o que fazer aí você acaba mudando o tratamento não, ele só quer que você oriente o paciente a tomar o IBP direito eu sei que hoje em dia existem alguns IBPs novos que não precisam mais de jejum mas na tua prova lembre-se de orientar o paciente a usar o IBP em jejum 30 a 60 minutos antes da refeição porque é assim que ele age que ele atinge o maior pico de efeito tá? o que ele faz? uma inibição irreversível da bomba de prótons aquela bomba que foi vamos dizer assim inibida pelo IBP aquela bomba ela nunca mais vai funcionar eu preciso da síntese de uma nova bomba que acontece 4 dias depois então depois que eu tô usando o IBP já por 4 dias ele atingiu seu efeito máximo ele já inibiu todas as bombas possíveis ali no estômago então eu preciso de 4 dias pra atingir o efeito máximo do IBP e isso também cai em prova mas sabe o que é mais cobrado em prova? são os dois últimos itens que eu vou te colocar tá? primeiro a relação do IBP com outras medicações os para-efeitos do IBP as interações medicamentosas isso cai em prova por que pessoal? o IBP ele é metabolizado no fígado e ele satura o complexo enzimático das enzimas do citocromo P450 ao fazerem isso ao saturarem esse complexo enzimático eles reduzem o efeito do clopidogrel os derivados imidazólicos tá? pra gente usa muitas vezes secnidazol bendazol e alguns antirretrovirais tá? barbiaterapia antirretroviral por outro lado ao saturarem o citocromo P450 eles aumentam o efeito de algumas drogas como cumarínicos né? marevan varfarina fenitoína e diazepam então isso você tem que ter na tua cabeça grava isso daí porque isso aqui também é um golden point pra prova e sabe qual é outro golden point? efeitos de uso crônico do IBP então pacientes que usam mais de dois anos IBP podem aumentar sensivelmente o risco de pneumonia comunitária diarreia crônica diminui a absorção do cálcio podendo eventualmente ter fraturas né? principalmente idosos que já tem a osteopenia reduzir a absorção da vitamina B12 insuficiência renal aguda a insuficiência renal é por provocar nefrite intestinal aguda então esses efeitos de longo prazo decora porque eventualmente são cobrados na prova olha essa questão da Unicamp de 2021 fala justamente isso olha os IBPs são prescritos com muita frequência e geralmente associados a outros medicamentos é difícil uma pessoa que só tome IBP né? ela tome IBP e mais alguma coisa mas existem algumas interações medicamentosas que podem limitar o uso desses medicamentos por conta de eventos adversos e aí ele quer que você escolha a alternativa que fala corretamente de evento adverso de IBP vamos dar uma olhada? letra A fenobarbital fenobarbital e fenitoína pessoal entra naquela coisa o IBP aumenta a ação do anticonvultivante e não reduz então tá errado fluconazol é um derivado imidazólico lembra? a gente falou que reduz a atividade do derivado imidazólico e não aumenta como diz aqui e o clopidogrel o clopidogrel tá certo reduz a atividade essa é a resposta correta e a letra D é a varfarina que é o cumarínico lembra? com o IBP pode aumentar a atividade do cumarínico e não reduzir então a letra D está errada show encerrando isso aqui vamos voltar agora para finalizar o nosso estudo sobre úlcera péptica agora eu vou falar para você sobre uma classificação muito importante que também é um golden point aqui que é a classificação de Johnson essa classificação muito antiga e ainda muito cobrada ela localiza a úlcera gástrica ou seja a úlcera é classificada conforme o local onde ela está no estômago e conforme o distúrbio de produção ácida que ela está associada se é uma hipercloridria ou uma hipocloridria então dá uma olhada aqui comigo essa classificação original pessoal ela só ia do tipo 1 até o tipo 4 só que agora a gente teve a classificação de Johnson modificada que acrescentou o tipo 5 e eu vou te explicar por que olha só o tipo 1 é o mais comum por isso que eu até coloco tipo 1 é o primeiro lugar é a mais comum ela está na incisura angulares essa é a localização e ela está associada a normo ou hipocloridria então é uma úlcera que não é por excesso de ácido e sim pela perda daquele muco de proteção do epitélio a tipo 2 pessoal são duas úlceras tipo 2 duas úlceras associação de uma úlcera gástrica com uma úlcera duodenal se tem duodenal no meio úlcera duodenal é por hipercloridria excesso da produção de ácido e a tipo 3 é uma úlcera que está a 3 centímetros do piloro uma úlcera pré-pilórica tá se está chegando perto do duodeno está ali pré-pilórica então é uma úlcera também por hipercloridria perceba aqui no quadro que só as duas do meio a 2 e a 3 que são por hipercloridria todas as outras vão ser por normo ou hipocloridria então só essas duas do meio que estão com tarja vermelha e a tipo 4 pessoal tipo 4 é uma úlcera rara uma úlcera alta que está localizada lá próximo da transição com o esôfago tá uma úlcera muito incomum uma úlcera alta tanto que ela faz diagnóstico diferencial com câncer porque não é uma localização comum para a úlcera péptica é tão rara essa localização para você pensar numa úlcera benigna que a gente sempre tem que desconfiar que uma úlcera alta aqui próxima do fundo gássico tá próxima da junção com o esôfago pode ser um adenocarcinoma e a tipo 5 que ela veio depois por quê? porque tipo 5 é a úlcera do anti-inflamatório então falou que é uma úlcera provocada por anti-inflamatório é tipo 5 que foi uma etiologia descoberta mais tarde na época que descobriram que anti-inflamatório gerava úlcera essa classificação já existia então criaram o tipo 5 chamaram de classificação de Johnson modificada para acomodar a úlcera por anti-inflamatório e aí qual é o mnemônico? tipo 5 V V de várias o 5 em algarismo romano lembra uma letra V V de várias várias úlceras porque a úlcera por anti-inflamatório não é uma só são várias úlceras espalhadas por vários locais do estômago pode estar no fundo gássico no corpo gássico no antro gássico vários lugares diferentes então tipo 5 parece um V V de várias são várias úlceras úlcera por anti-inflamatório também normocloridria repetindo as únicas que são por hipercloridria são aquelas ali do meio como você está vendo aqui vamos treinar uma questão de 2022? Santa Casa de Belo Horizonte olha lá uma mulher de 61 anos com uma queixa de dispepsia persistente relata o uso de anti-inflamatório frequentemente e diagnosticou uma úlcera no fundo gássico ou seja ele quer que você pense que essa úlcera é por anti-inflamatório e ele pergunta de acordo com a classificação de Johnson modificada olha só o sistema modificado de Johnson ainda deixou claro é uma úlcera por anti-inflamatório e eu quero a classificação de Johnson modificada lembre-se que a classificação de Johnson foi modificada justamente para receber o tipo 5 que fala da úlcera por anti-inflamatório só pode ser então a letra D de dado ele não deu nem muita chance da gente viajar aqui em cima da questão então estude classificação de Johnson porque ela cai show pessoal muito bem vamos encerrar essa nossa aula falando das 3 complicações que podem acontecer na úlcera péptica a primeira delas qual é a complicação mais comum hemorragia digestiva o sangramento a partir da úlcera péptica e qual é o local mais comum onde a úlcera sangra é na parede posterior do bulbo mas eu não sei onde é que fica isso pessoal olha essa úlcera aqui isso aqui é um bulbo dodenal aqui é a parede anterior tá na parede anterior as úlceras costumam perfurar mais mas o sangramento acontece aqui na parede posterior então no bulbo dodenal a úlcera do duodeno na região do bulbo dodenal é a que mais sangra e geralmente por conta de uma artéria chamada gastro-duodenal que passa aí uma artéria calibrosa que quando uma úlcera se aprofunda e faz essa artéria sangrar é sangue que não acaba mais então esses geralmente são os sangramentos que mais provocam instabilidade hemodinâmica o paciente chega chocado às vezes ele chega até com enterorragia tá então a artéria gastro-duodenal localizada na parede posterior do bulbo olha essa questão aqui fala justamente sobre isso questão do INTO de 2021 grande parte das HDAs ocorrem por úlcera do adenal posterior parede posterior erosão de qual artéria? artéria gastro-duodenal show? pessoal eu não vou entrar em detalhe em hemorragia digestiva porque a gente tem uma teve uma aula exatamente sobre isso tá a gente teve aula de hemorragia digestiva alta e eu entro muito em detalhe então volta lá em hemorragia e estuda tudo a gente tem super revisão tem aula extensiva e tem um intensivão todo esse material disponível então eu não vou gastar esse tempo aqui vou partir direto para a próxima complicação que é a perfuração é a segunda complicação mais comum hoje em dia da úlcera péptica lembrando como eu falei no slide anterior o principal local onde a úlcera péptica perfura é na parede anterior do bulbo do adenal ao contrário do sangramento que é na parede posterior tá a pessoa professor mas a úlcera não pode perfurar no estômago? até pode não é tão comum mas quando a úlcera perfura no estômago geralmente ela perfura na pequena curvatura do antro tá e o paciente é aquele paciente que ele pode chegar com uma dor súbita e sinais de irritação peritonial abdômen tábua sinal de descompressão positivo sinal de peritonite aquele abdômen rígido paciente em posição antálgica então é aquele paciente que vinha muito bem tá ou que tinha sintomas de espépticos crônicos já tinha uma epigastrologia de vez em quando de repente uma dor súbita lancinante que gera sinais de irritação peritonial tá eu vou fazer endoscopia nesse paciente de jeito nenhum tá no exame físico você pode sentir fazer uma percussão da área hepática e ao invés de achar maciceis na área hepática você sente o que? timpanismo ou seja tem gás naquela região por quê? porque o gás que saiu de dentro da alça ficou aqui alojado no espaço sub-diafragmático que é o sinal de Jobert tá esse paciente que tem tudo pra ter uma úlcera gástrica perfurada eu não vou fazer endoscopia a endoscopia tá contraindicada porque a endoscopia vai jogar gás no peritônio dele vai aumentar o pneu no peritônio vai poder gerar até uma síndrome compartimental eu vou fazer então exame radiológico tá a simples rotina de abdômen agudo que pode mostrar duas coisas ou ela vai mostrar o sinal de Hiegler o sinal de Hiegler pessoal é quando eu consigo enxergar aqui a parede das alças intestinais super destacadas eu vejo com facilidade por quê? porque o gás fora de alça começa a dissecar o meso e destacar a parede das alças intestinais isso é sinal de pneumo peritônio assim como o clássico pneumo peritônio sub-diafragmático que eu posso ver também o que eu faço com esse paciente que tem úlcera perfurada ele vai direto para a cirurgia vai rafiar isso aí por cirurgia beleza? essa é a perfuração a segunda complicação de úlcera péptica mais comum hoje em dia e a última que é cada vez menos comum é a estenose péptica por que eu digo que é cada vez menos comum? a estenose exige que a úlcera seja recidivante é aquela úlcera que abre cicatriza e fecha passa um período de acalmia ela abre de novo cicatriza e fecha e fica naquele abre e fecha até formar uma cicatriz que vai fechando a luz ali daquela região da saída do estômago do piloro ou do duodeno então hoje em dia a gente tem mais estenose pilórica por câncer do que por úlcera péptica porque hoje a gente trata o H-pilório a gente faz o IBP então a gente não deixa a úlcera ficar recidivando por isso que a estenose se tornou cada vez menos comum na doença péptica e se tornou mais comum no adenocarcinoma tá mas eu quero conversar rapidamente alguns conceitos sobre a estenose pilórica aqui então veja como eu fechei a via de saída do estômago eu começo a ter dor, distensão, plenitude e vômitos esse é o quadro clínico mais comum então como o paciente todo o líquido que ele ingere todo o alimento que ele ingere não chega até o duodeno ele começa a vomitar e começa a ficar desidratado tá ele perde água ao vomitar ele perde ácido clorídrico então ele perde o H e o Cl então ele começa a desenvolver uma alcalose hipoclorêmica e além da acidose hipoclorêmica veja ele tá com acidose não a alcalose ele tá com uma alcalose ele perdeu hidrogênio lá nos túbulos renais ele vai querer reter hidrogênio e jogar potássio fora pra tentar corrigir essa alcalose que ele tem então ele acaba fazendo uma hipocalemia ele perde potássio então lembre-se o paciente com estenose pilórica ele tem vômitos tá ele tem muita distensão abdominal ele tá desidratado ele tá desnutrido emagrecido e ele tá com distúrbio hidroeletrolítico muito importante uma alcalose hipoclorêmica e hipocalêmica ele perdeu ácido tá perdeu hidrogênio ele perdeu cloreto e ele tá tentando resgatar o hidrogênio e com isso jogando potássio fora hipocalêmica quando a gente quer tratar esse paciente pessoal ele tá todo desconjuntado desidratado com desnutrição com perda de albumina com alteração hidroeletrolítica então esse paciente nunca pode ser operado de emergência ele não é um paciente pra ser operado ali na emergência primeiro a gente tem que compensar esse paciente corrigir os distúrbios hidratá-lo tá pegar uma nutrição parenteral funcionar uma NPT e fazer dieta não enteral então ele tem que melhorar durante um período lembre-se esse é um paciente que eu nunca posso operar direto eu não posso fazer uma derivação de trânsito de cara tá bom então eu vou tratar esse paciente com dilatação endoscópica ou cirurgia mas sempre após compensação clínica olha essa questão aqui ó do hospital oftalmológico de Sorocaba 2021 pacientes portadores de úlcera dodenal podem desenvolver na sua história natural uma obstrução pilórica tá chamada síndrome da estenose pilórica que vai provocar o que? vômitos e ocasiona distúrbio na homeostase desse paciente ele quer que você identifique das alternativas a seguir qual o distúrbio que esse paciente pode ter olha lá de cara a gente já encontrou alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica beleza? vai ter muita questão perguntando isso para você você nem pensa já marca direto e parte para a próxima beleza pessoal? sei que essa aula foi extensa mas foi uma revisão de três grandes assuntos da gastroenterologia você não tem ideia da quantidade de questão que você já vai conseguir ser capaz de responder depois dessa aula de hoje vale muito a pena tanto é que são três aulas no curso extensivo dentro disso aqui que eu dei se você quer mais detalhe quer entrar em rodapé vai lá no curso extensivo e assiste cada uma dessas aulas tá bom? mas aqui foi fundamental para você resumir conceitos importantes desses temas aí agora vá na tua lista de questão e responda todas as questões que tem lá não pule nenhuma delas veja a correção alternativa por alternativa e qualquer dúvida entra no meu instagram prof.elio Castro me pergunte vá lá no fórum de dúvidas que eu vou ter todo o prazer de responder todas as suas dúvidas um grande abraço e até uma próxima aula de gastro